Eu vivi e tantas coisas aprendi Mas ainda há um vazio eu sinto em mim Vou em desespero atrás de amor e paz Os meus sonhos ficarão para trás Tento abrir os olhos para enxergar E palavras de meus lábios expressar Mas é vão o meu esforço em tentar E sozinho ainda insisto em lutar Eu não sou Como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor Vem, Senhor Segure firme a minha mão Não posso mais viver Sem que o meu Deus abe-te em mim Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar Em seu coração está o meu coração Meus pecados nas marcas de suas mãos Por seu manto, a dor e a culpa Cobertos estão Perdoem, Senhor Como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor Vem, Senhor Segure firme a minha mão Não posso mais viver Sem que o meu Deus abe-te em mim Livre Do pecado e da dor Hoje eu sou livre Já não sinto mais temor O meu vazio foi preenchido Com a presença do Santo Espírito Nova vida tenho Pois Cristo me transformou Perdão, Senhor Como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor Vem, Senhor Segure firme a minha mão Não posso mais viver Sem que o meu Deus abe-te em mim Não posso mais viver Sem que o meu Deus abe-te em mim Que o meu Deus abe-te em mim Não posso mais viver Sem que o meu Deus abe-te em mim A minha mão Sem que o meu Deus abe-te em mim Ou menos Deus abe-te em mim Obrigado.